É isso aí, estamos de volta para trazer mais um conteúdo aqui no canal, Bloco de Notícias BR. Mas antes, eu quero pedir a todos que se inscrevam no canal, deixem seu like e vamos para a notícia. Acaba de chegar uma triste notícia, isso porque foi confirmada a triste perda de um ator. A notícia acabou abalando fãs nas redes sociais. Mas antes de continuar a informação, se você é novo no canal, se inscreva e deixe aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Trata-se de um ator que fez grandes trabalhos. De acordo com as informações, o ator foi encontrado morto, segundo o jornal É o Mundo. O corpo do artista estava na Praia de Cádiz, na Andaluzia, Espanha. A causa da morte não foi revelada. Trata-se do ator Julian Ortega, que participou da primeira temporada da série Elite da Netflix. Ele morreu aos 41 anos de idade. A morte foi anunciada pelo Sindicato Espanhol dos Artistas em suas redes sociais. Julian apareceu na primeira temporada da série da Netflix como funcionário de um restaurante, onde personagens como Samuel e Omar trabalhavam. O ator também integrou o elenco de outras séries como Velvelte e Caronte. Concordo e Caronte. Obrigado.